Meu, eu realmente não consigo te entender. É sério. Você leva a vida desse jeito meio despreocupado, que pra mim sou até meio irresponsável, sabe? E eu fico aqui, tentando fazer tudo certo. Tentando ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa aluna. Mas quando tudo parece que vai desmoronar, é você quem tá lá pra me ajudar, pra me fazer rir, pra mostrar que às vezes a vida não precisa ser tão séria assim, sabe? Você me irrita demais. E a gente não combina em nada. Mas é com você que eu aprendo coisas que eu jamais imaginaria. E eu acho que você só precisa de um empurrãozinho e um bom puxão de orelha pra fazer a coisa certa. E aí